Olá, hoje quero-vos apresentar a empresa MyDailyChoice e também os seus produtos que realmente são espetaculares e fazem a diferença no dia-a-dia, hoje em dia, de muitas pessoas. Então, a nossa empresa foi fundada em 2014, tem sede em Las Vegas, temos também escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na República da Irlanda, que coordena, no fundo, as operações para a Europa. E foi fundada pelo Jossi e pela Jenna Zengui. No fundo, eles são pessoas com muita experiência na indústria de marketing rede e, como tal, optaram por criar a sua empresa e, como distribuidores, sabem o que é que realmente nós, que estamos no terreno, necessitamos e realmente tem sido um crescimento incrível nestes poucos anos que a empresa tem. Um dos fatores principais da empresa tem a ver com a qualidade dos produtos. Podemos ter um bom negócio se não tivermos uma boa qualidade de produtos, porque os produtos é que dão, no fundo, a longevidade ao nosso negócio. Então, realmente, a empresa sempre focou na qualidade, nos seus produtos e eles são todos fabricados de acordo com as normas da FDA, sem matérias-primas geneticamente modificadas ou mesmo químicos. E isto tudo estão clinicamente comprovados. Todos os fundos de setores estão certificados em como podemos usar estes produtos e não estamos a colocar mais químicos, no fundo, da nossa alimentação. A nossa abordagem, no fundo, é um pouco holística, é tratar o corpo no seu todo e, mesmo que não tenham problemas, também fazer prevenção e dar ao corpo aquilo que necessita, porque, muitas vezes, nós, na comida, não temos esses ingredientes e, por isso, nós necessitamos, hoje em dia, de suplementar a nossa alimentação. Temos diversos estudos independentes, porque é importante, não só os estudos da empresa, mas também de terceiros para comprovar ou para nós podermos melhorar também. E uma coisa boa é que a empresa mostra e tem no seu site todos estes estudos, todos estes certificados, por isso, não tem qualquer tipo de problema das pessoas acederem e terem esse conhecimento. não nos esconde, ok? Isso é importante. Nós temos certificados de análise, certificados de livre comércio, testes de escomatografia, gasosa, testes antimacrobianos e testes de potência. Por isso, isso, para nós, é importante que as pessoas tenham confiança nos produtos que estão a usar. Então, em relação aos nossos produtos, nós temos duas linhas, temos a parte dos sprays, começando aqui pelos sprays, e nestes seis sprays que nós, neste momento, temos, temos diversos super frutos e super ingredientes que nós citamos, mas, principalmente, porque spray e não pastilhas ou gel, como, muitas vezes, se vê no mercado. Bom, aquilo que acontece é que 40% das pessoas não conseguem ou têm muitas dificuldades em imolir comprimidos e cápsulas. Eu vejo isso pelos meus filhos. É uma guerra, têm que abrir, às vezes, e, pois, não gostam do sabor do pó, do que vem dentro das cápsulas. Por isso, é sempre complicado. E, além que os sprays têm mais de 80 anos de prisão, 98% da absorção pelo corpo, comparado com comprimidos, cápsulas, gelos, sumos ou mesmo outros. Além do transporte e da conservação. Se nós tivermos um sumo, tem que ficar no frigorífico. Os sprays não têm. Os sprays são muito mais leves. Cada spray destes dá para cerca de 30 dias. Por isso, não temos que andar com tantas embalagens ou garrafas para tomarmos os nossos suplementos todos os dias, para nos levar para o nosso local de trabalho, para de férias, para onde nós desejarmos, porque não ocupa muito espaço. E, mais uma vez, conservar é muito simples. Por isso, os sprays são uma excelente opção. Então, onde é que atua? Começando aqui pelo Brain. O Brain é cérebro em inglês. Por isso, tudo tem a ver com aquilo que nos faz mover. Por isso, isso vai nos ajudar em termos do humor, a disposição da nossa disposição, a função cognitiva e memória. Para quem trabalha muito ou quem gosta de ter uma mente clara, é realmente um produto importante. Ajuda na parte do stress e melhora o foco. Os principais ingredientes são o cognizinho e o sensoril. Tem a resveratrol também, o ginseng, a vitamina B12, B3, B6 e L-glutamino. Por isso, estes são os principais ingredientes. Obviamente, tem outros ingredientes, mas a função, realmente, nós temos... sentimos bem, temos uma mente clara, sem névoas, e fazemos as nossas tarefas diárias muito melhor. Em termos de energia, quem é que hoje em dia não gosta de ter energia, o Boost foi criado para nós termos uma energia saudável. À base de vitamina B12, que acelera o nosso metabolismo de uma forma natural, tem cafeína natural de grão de café, extrato chá de verde, por isso as pessoas que são sensíveis à cafeína não têm qualquer tipo de problema em utilizar. Para quem necessita um bocadinho mais de energia, às vezes, em seguida ao almoço, ou quem é atleta, pode tomar alguns minutos antes para depois ir treinar e vai sentir realmente um impulso de energia. Isso é importante. Os principais ingredientes são o resveratrol, vitamina B12, chá verde e a cafeína natural. Deixemos aqui ao SHIELD. Bom, o SHIELD ajuda na parte da redução das doenças crónicas, principalmente porque ele ajuda a tornar o corpo alcalino, e as doenças crónicas, principalmente em termos de cancro, não se conseguem desenvolver em corpos alcalinos. Ajuda também na saúde cardiovasculare, a aumentar os níveis de energia, na perca de peso, se o corpo está a funcionar melhor, é natural que também o nosso corpo consegue controlar melhor o nosso peso para o mais saudável. E, obviamente, como o nome diz, SHIELD é um escudo, ajuda na parte do nosso sistema imunitário, por isso, menos constipações e doenças no geral, e, claro, a nossa pele e o nosso cabelo ficam mais saudáveis. Como eu já disse antes, ajuda a tornar o corpo alcalino. Por isso, os nossos principais ingredientes do SHIELD é ter uma forma alcalina, cálcio de coral, para ajudar também nos nossos ossos, minerais iónicos, clorofila, clorela e polacicarídeos do aloeferro. Para quem tem alguma sensibilidade à clorela, não tem o sabor. Todos eles têm um sabor muito simpático. As crianças não têm qualquer tipo de problema em usar estes sprays, por isso facilita também o nosso trabalho, muitas vezes, como pais. Então, chegamos ao PIC. Bom, o PIC ajuda a melhorar a saúde no geral, ajuda o nosso sistema imunitário para ficar mais forte, o anti-envelhecimento, quando chegamos a uma certa idade já começamos a preocupar mais com isso. Ajuda a melhorar o desempenho, por isso, ter um líbido saudável, por isso ajuda a dar parte sexual também, ok? Isso também é importante. Os principais ingredientes é o Voodoo Chifre de viado, já usado já há milhares de anos, mas tem super ingredientes como o Mangostão, o Noni, o Açaí, o Maki, o Goji, o Famboesa, o Resveratrol e a Herba Mate, ok? Por isso, se procurarem por estes ingredientes, vão ver que realmente são super poderosos e esta combinação, que realmente funciona e ajuda no dia-a-dia. Controle de peso. Bom, quem é que muitas vezes as pessoas querem controlar o peso? Muitas vezes para baixo, muitas vezes para cima. O Trino 365 ajuda realmente nessa... Às vezes nós necessitamos mais qualquer coisinha, além de podermos controlar a nossa comida, podemos treinar, mas se tivermos mais alguma coisa natural, saudável, como desajude, realmente faz a diferença. E é aqui que entra o Trino 365. Ele ajuda a reduzir o índice de massa corporal e ajuda três vezes mais que a dieta exercitou sozinhos. Ajuda a queimar gorduras, a reduzir a ingestão calórica em 25%, todas as gorduras que nós ingerimos não são assimiladas, ok? Ajuda a promover níveis saudáveis de serotonina, por isso em termos do nosso cérebro também ajuda, ok? E também para nós estarmos equilibrados, não precisamos de doces. Ajuda também nos níveis normais de colesterol. Aquilo que eu reparei é que se tomar alguns minutos antes da refeição, não temos a necessidade, para nos sentirmos satisfeitos, de comer tanto. Na realidade, depois de comermos já se calhar o suficiente, começamos a sentir uma sensação de não preciso de mais nada. E isso realmente ajuda muitas vezes a controlarmos o peso e as calorias que nós comemos, ok? Os principais ingredientes é a Garcina Cambodja, que é um produto muito utilizado em produtos de controle de peso. Por isso, é muito interessante porque ele tem ácido hidroxizítrico, desculpa, mas este tem sempre uns nomes complicados. O que interessa é que esta substância tem a capacidade de inibir a ação de uma enzina do nosso corpo, que tem a função de metabolizar as gorduras, ok? Por isso, ajuda a evitar novos depósitos de gorduras e ajuda a queimar as gorduras que já existem, porque também é bom, obviamente. O sleep. Muitas pessoas se queixam em termos de dormir. Principalmente as senhoras, normalmente, têm mais problemas em termos do sono. E aquilo que o sleep ajuda é elas a manter o ciclo de sono saudável, qualidade, também do nosso sono, relaxamento. Por isso, isso ajuda tudo. Nós temos uma noite simpática, uma noite onde nós podemos fazer uma regeneração celular mais intensa e, como tal, o dia-a-dia, também nós vamos sentir tudo isso. Por isso, em termos de insónios, do stress, depressão, no fundo, são tudo consequências de uma noite de sono. Fadigas crónicas, muitas vezes, também, os migrantes, dores de cabeça, recuperar também de enfartos, que é para o corpo ir a um nível de sono bom, de forma que possa trabalhar no máximo da sua capacidade. Ajuda também na tensão sanguínea, os ingredientes, a melatonina e a raiz de valeriana. Então, chegamos aqui a outra parte, a segunda parte dos nossos produtos que tem com base na canábis. Para quem, muitas vezes, tem uma ideia de canábis, drogados e tudo mais, bom, isso foi uma coisa que há uns anos se começou a promover-me. Mas vamos um pouco mais atrás para terem uma ideia que, como a canábis, tem sido importante na história da humanidade. Por isso, desde há mais de 6 mil anos, foi utilizada na China, no Japão, na Índia, no Egito, e depois chegou à Europa. No entanto, nos últimos 70 anos, realmente, esta planta passou por uma coacinidade e uma perseguição no fundo. No entanto, hoje em dia, existe um número crescente de pessoas que procura esta planta para tratar doenças e, cada vez mais, a ciência está mais dentro daquilo que, realmente, a canábis pode ajudar nos nossos problemas. Estamos, no fundo, a descobrir surpresas ocultas no interior desta planta que, antigamente, era proibida. Na metade dos Estados Unidos, a canábis já é ilegal para utilizações médicas e a maior parte dos Estados norte-americanos manifesta-se a favor da deslegalização, também para uso recreativo. Outros países, como, por exemplo, o Uruguai, aprovou-se legalização, por isso é ilegal, para recreativos ou medicina. Em Portugal, despenalizou-se. Em Israel, Canadá, Holanda, têm programas de prescrição médica à base de canábis e estamos estando a ver com outros países tentando abrir mais a sua mente para também chegar aí. Mas, alguém que esteve por trás de muitos estudos desta planta, na altura, era um jovem cientista, Rafael Nicolá, ele era um colaborador, era e é do Instituto Weissmann, para a ciência, em Israel, perto de Tel Aviv, e começou a estudar, ele e um amigo, começou a estudar esta planta. Descobriram o THC, o Tetrahidrocanabimol, que, no fundo, é aquilo que se chama dar pedrada ou ficar high. Identificaram também a estrutura química do canabidiol, que é o CBD, sempre que virem CBD é o canabidiol, que é outro ingrediente com diversas utilizações médicas, mas sem o efeito psicoativo do THC, ok? É para os seres humanos e é também para os animais. Eu tenho mais de 400 artigos sobre, realmente, esta planta. Israel possui um dos programas mais avançados, em termos de estudos da canabidiol, tem mais de 20 mil doentes com licença para consumir, principalmente em problemas como a glaucoma, doença de Crohn, inflamação, perda de apetite, síndrome de Tourette e até mesmo asma, assim como outros problemas. A grande diferença é que mesmo que as farmacêuticas muitas vezes colocam muitos químicos, como nós já sabemos, mas mesmo que se usarem partes individuais da planta não vai funcionar tão bem. E de acordo com o estudo de Réffel, é que estas substâncias químicas resultam muito melhor em conjunto com outros compostos presentes na planta. Por isso é importante ter a planta no total para que o produto funcione da melhor fonte. Procurei no pubmed.gov, no fundo, é a livraria, ou como é que se chama, a biblioteca norte-americana, onde os cientistas colocam, os cientistas de todo o mundo colocam estudos, e nós temos mais de 19 mil estudos sobre benefícios na canabidiol, na saúde. Entre esses benefícios, encontrei desde Alzheimer, para animais de estimação, para a ansiedade, antioxidante, artrite, autismo, cancro, diabetes, em termos de dor, nas esclerosas, fiorgialgia, na parte do fígado, na glaucoma, ocemia, lucros, Parkinson, bom, em muitos, muitos problemas, que realmente esta planta ajuda, e com testes de muitos, fabulosos. Em termos de crescimento, bom, aquilo que a Forbes diz, é que nos próximos 10 anos, a indústria legal da canabidi, vai ver um progresso à volta do globo, e está previsto, em 2027, ter um valor de mercado, de 57 mil milhões de dólares, que é impressionante. Só nos próximos anos, de acordo com a Empires & Journal, vai haver um crescimento de 700%, que é realmente incrível. Isso é importante, nós estamos atentos, e posicionados. Nós para a Europa, temos dois produtos, todos eles sem HTC, por isso, HTC zero, por isso, qualquer pessoa pode tomar, não o usem em análise, muitas vezes, não tem aquela substância psicoativa, por isso, é um produto vegan, não tem organismos modificados, é orgânico, os nossos produtos, são as matérias-primas, são cultivadas de forma artesanal, sem químicos, e nós utilizamos a totalidade da planta, por isso é que realmente, temos tido resultados espetaculares, no fundo, temos mais de 100 mil testemunhos, na nossa empresa, em tão pouco tempo, ok? Então, porquê usar a nossa linha Empworks? Pode ter 30 dias de garantia, por isso, qualquer coisa, pode pedir o dinheiro de volta, não tem ingredientes artificiais, ou sintéticos, ok? Os nossos produtos são produzidos, e controlados, nos Estados Unidos, usando ingredientes, e matérias-primas locais, têm o espectro completo do CBD-O, por isso, a planta inteira, por isso, temos mais de 120 fitocannabinoides, dentro do nosso produto, para ajudar no bem-estar, podemos usar em humanos, crescidos ou pequenos, e animais, ok? Podemos ser apenas cliente, ou podemos criar uma rede de clientes, e ter produtos de graça, ok? Entrega em nossa casa, por isso, não temos que nos chatear, andar em filas, nem nada disso, não tem psicoativo, por isso, como eu já disse, não tem HTC, ou THC, peço desculpas, que é o composto psicoativo, psicoativo, por isso, não tem esse problema, temos um sistema de extração, por CO2, que ajuda, a retirar os benefícios todos, da planta, e a não colocar solventes, e pesticidas, para o fazer, ok? Isso é que é importante, e como eu já disse, temos realmente testemunhos fabulosos, mais de 100 mil clientes, por isso, se quiserem saber mais, falem com a pessoa, que vos mandou este vídeo, para ter mais, mas, em termos de testemunhos, quer partilhar, em termos de diabetes, o resultado com o Shield, em perca de peso, com o Trim 365, em termos de dormir melhor, com o Sleep, em termos de cancro de bexiga, PIC, e o Shield, realmente são resultados espetaculares, e em termos do AmpWorks, temos em termos de doenças generativas, artigo de reumatoide, e também aqui, o Michael, também teve resultados com o seu cão, a sua cadela ladradora, com 12 anos, a idade começa a pesar neles, e realmente teve excelentes resultados nela também, aqui com o Mark, também em termos de recuperação de cirurgia, e artrite, há muitas pessoas com artrite, eu próprio também, o Kelly, com artrite reumatoide e diabetes, ajudou-nos dois, a Leslie, em termos de depressão e ansiedade, e hoje em dia, nas sociedades, é o que mais se vê, aqui o Warren, em termos de recuperação física, ela é uma pessoa que gosta de treinar, e então, ele descobriu, no fundo, este produto, porque teve uma lesão grave no ombro, uma tendinite, que andava a massacral durante muito tempo, e conseguiu recuperar à base destes produtos. Por isso, no fundo, é isto, obrigado por assistirem, e, alguma questão, falem com a pessoa que me assistiu este vídeo. Obrigado, e, um bom dia.